Nevere, coloca-se. Agora sim, tudo pronto? Atenção! Oi, dada a partida para o nono páreo do programa. Atraso para o Zoom número 9. Toma a ponta número 5 na manta. Vai tomando a primeira colocação o Lincoln Acton. Vai sacando um guarda e vendeu o Nevere. Lá para fora botou o pé na estrada. Tomou a segunda colocação. Avança para fora e tenta a ponta. O Nevere sacou a cabeça e pescoço de vantagem por dentro. Lincoln Acton em segundo. O Lamigo em terceiro. Em quarto, lá por fora, Narcótico. Em quinto, melhorando o Viande Grison. Em sexto, lá por fora, Color 7. Em sétimo, Roda de Samba. Quick Survivor. Oitavo, Bernardo. Big Bear em nono. Em décimo, Zoom. Décimo, primeiro. Vai atuando o Fast Runner. O Ponteiro é o Nevere. Um corpo escasso. O Lamigo lá por fora. Em segundo, pelos pausos. O número 5. Lincoln Acton em terceiro. Vai melhorando lá por fora. O Narcótico em quarto. Avança por fora. Roda de Samba. Tenta a quinta colocação. Vão se aproximando da curva de chegada. O Ponteiro é o meia dúzia. Na manta é o Nevere. Mantém um corpo escasso de vantagem. O Lamigo em segundo, contorna. Uma curva de chegada. Entram pela reta final. Por dentro, o Nevere tem vantagem. Um corpo inteiro de vantagem. Avança por fora. Narcótico com boa ação. E mais Roda de Samba desgarrado. Cruzaram a seta dos 300. Do vencedor dominou o Lamigo. Avança por fora. Roda de Samba vem tentar a terceira colocação. Com o Viander Grison. Abriu-se um leque. Vários competidores tentam a primeira colocação. Dominou o Viander Grison. O Roda de Samba passou para a segunda. Cruzaram a seta dos 100 do espelho. Na ponta, Viander Grison. Roda de Samba em segundo. Viander Grison. Roda de Samba. Cruzam a faz de avinal. Viander Grison. Roda de Samba. Quick Survivor. Até os demais. Vamos aguardar o placar. Boa noite, André Cunha. Boa noite ao público torfista. Até a próxima. Se Deus quiser.